Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado do PT. Nós estamos aqui com a militância do Partido dos Trabalhadores e da Esquerda para o movimento Lula Livre. Temos vários comitês aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais. E hoje, que é o domingo, é o dia também que nós estamos fazendo no Brasil inteiro pré-lançamento da candidatura do Lula. O Lula vai ser nosso candidato. Já está confirmado pela direção nacional que eu faço parte e no dia 28 de julho será a convenção do PT. E 15 de agosto vamos inscrever o Lula como candidato a presidente e fazer um amplo trabalho para que ele seja o candidato. O Lula é um preso político, é inocente. Está preso no Paraná pelo Moro por uma obra que nunca foi feita, como mostrou o MTST quando fez a ocupação, num apartamento que não é dele. Portanto, o Brasil hoje do Temer, o Brasil do golpe, o Brasil do PSDB, este Brasil que eles estão destruindo, precisa de ter uma reação maior. Estamos agora acompanhando a greve dos caminhoneiros. E dia 30 entram os petroleiros. Fruto de uma política do Pedro Parente, que é um tucano, junto com o governo Temer, de fazer com que dia a dia a gasolina aumente para acompanhar o preço do mercado e dar lucro para as grandes empresas multinacionais, do petróleo e para os acionistas. Isso tem levado o Brasil ainda mais para o buraco. Então nós estamos apoiando, sim, as manifestações dos caminhoneiros e estamos com a greve dos petroleiros que começa dia 30. Mas, principalmente, estamos com a plataforma do Lula livre, que é quem pode, no Brasil, unificar os trabalhadores e o povo e fazer o nosso país voltar a crescer, controlar o preço do petróleo para que a inflação não aumente, como o Lula fez, como o Dilma fez. O Brasil precisa voltar a sorrir. E nós precisamos do Lula livre. Um grande abraço para todo mundo, pessoal. Sempre da luta. Lula livre. Lula livre. Lula livre.